Aí rapaziada, vou passar uma dica pra vocês aqui agora, que vocês que ficam jogando de Alp e de CT na Inferno, que é o seguinte, cara, para de ficar puxando Alp e jogando de Alp pelo Nip, tá ligado? O foco da sua Alp é ser só no Nip. Cara, muita gente puxa Alp e só fica aqui, olha, para no Nip todo, só faz isso, só fica limitado a ficar aqui. Vou passar uma noção pra vocês, cara, quando vocês forem jogar de Alp no Bombeado, Inferno, tenta dar preferência máxima em jogar de Alp pelo Xuxa, não pelo Nip. Taru, por que jogar pelo Xuxa? Por que, cara? No Xuxa você consegue fazer uma porrada de coisa e pegar muita kill e ter muito mais impacto numa partida do que jogando pelo Nip. Por que? Primeiro, no Xuxa você consegue fazer a jogada do device, tá ligado? Você vem cá, tá ligado? Você vem aqui no Xuxa aqui, dá um pique na caverna e pega um cara de graça, por exemplo. Você consegue, quando você crava aqui no meio do Xuxa, os caras sempre entram mirando primeiro pelo Nip, tá ligado? Então você consegue já ter informação privilegiada se o cara tá entrando no meio ou não. Você consegue pegar uma kill no meio aqui de graça, você consegue pegar a kill no campanário de graça, se vier tapete você consegue somar rápido no tapete, tá ligado? Se os caras vier, vamos supor, você chegou aqui, picou device, ó, cheguei aqui, piquei device, beleza. Aí eu tô vendo, os caras tão comendo, aí você vai lá e pica mais um. Você consegue ficar recuando e fatiando pizza, tá ligado? Tem várias posições, porque os caras sempre vão entrar pelo Xuxa. Não sempre, né? Mas a maioria das vezes sempre entra pelo Xuxa. Então você consegue ter muito mais impacto no round. Se você ver alpes profissionais, eles jogam e dão mais preferência pro Xuxa. Eu jogo do Xuxa de alpe, cara, sai louco. Os caras não clicam, os caras não clicam. Você faz o device, pega a kill, você faz, pega a kill. Aí os caras tá uxando, rapaz, você pega a kill. Aí você vai lá e vai fechando um ângulo, pega mais uma kill. Sobe em cima do device aqui, olha. Pode subir em cima do device, pegar outra kill. Eu falo isso porque eu sou alpe, e eu sei como é que isso é importante. Se você jogar do Nip, você fica limitado só aqui, ó. Só aqui, ó, tá ligado? Os caras fazem uma smoke na sua cara, todo mundo smoca Nip de padrão e pronto, você não faz mais nada. Se você ficar do Xuxa, como eu já disse, você consegue pegar o meio, consegue pegar o campanário, se o cara vier a campa, consegue somar rápido com o tapete, consegue fazer tudo. E os moleques vão smocar o Nip, tá ligado? Smocando o Nip, você consegue ficar bem agressivo aqui e ficar buscando o kill, tá ligado? E ao recuar, que os caras vão tentar te comer, você consegue pegar bastante kill também na partida. Então só uma dica aí, muito importante, cara, uma visão muito boa. Joga mais pelo Xuxa com a alpe. Esquece um pouco do Nip, tá ligado? Deixa outra pessoa do Nip, a pessoa que fica rodando para B. Então, se você vai jogar de alpe na A, joga com o foco em jogar para o Xuxa, não para o Nip. Eu falo isso em uma opinião profissional, cara. Eu jogo alpe profissionalmente e eu sei o quanto isso é forte, entendeu? Então deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal para a gente bater 10 mil inscritos aí com dois pés na porta. Fechou, família? Tamo junto demais e é nóis.